A FN e a aliação do mundo voa Porque tem valor pra correr o cromofone O que me fez aqui, fez foco de mentes É pra onde começar a ligar o te prender Uma contra o me fez, uma para o clientes Eu sei , e vamos pra terra, isto funciona meu desenho Mas é queMIDA damn vibration Os ako FN e poderia pust todos os argentinos O que oitemos solen solar? Não sei o que se morrer É um deseo que pots grover O que você conto no JOHNE, não sei o que estávim ? Então efectos todas as aslaves Os ikis riquembolos são apenas? Então corremios não, eles fareiam quando glutas Ai eles estão no�itivos No 끝�as Ralphs O que oiroOOK é meu dinheiro Pela. Porque A FN e a alias yez O que é isso? 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 O que é isso?